E aí rapaziada do YouTube, TubarãoCG tá ligado que é nóis, mais um videozão, tá ligado daquele jeito E cês tá ligado né rapaziada E aí, né, não dá uma correria aqui, certo família? O tempinho não tá legal, cês tanto tava pedindo pra postar vídeo, eu vou postar família, calma É porque eu tava postando por causa do negócio da... questão da guerra né mano, mas aí não tem jeito Pelo jeito aí que cês viram aí né mano Vai lá, vai lá Aí cês viram que não tem jeito né véi Aí eu vou tá postando agora né mano, tá ligado Mas é só esse recado aí que eu tinha que dar pra cês família Fechou? Tamo junto? Então, é daquele jeitão, bora pro vídeo Nossa, que grande Ih, velho, tem banheira Nossa, que bom E aí, pegando o guardinho, calor né E aquela massagem que tá se devendo, cê quer que eu passe agora? Pode Certo? Uhum Oi? É bom Mas então, vem cá, vem cá, vem cá, cê tá muito Só o tempo Aí Aqui ó, o meu cadê aqui Aqui Rebaixa Cadê? Cê é doce? Doce, né? Uhum Pode vir aqui Aí, agora, relaxa Tá bom? Tá Isso é melhor que você também tá, né? É Certo, se eu quero ir na banheira Na banheira Tá bom, na banheira, legal Já precisa ir na banheira Já precisa ir na banheira Já precisa ir na banheira Já aproveita a banheira Já vou ter quiche ainda Aí, já vou fazer uma massagem na banheira Ei, acho que essa banheira vai demorar um pouco Já vou ver tapete com a cama, não? Claro, um pouco também Vai nessa, já vou já Olha, pega essa cadeira aqui Vamos lá, tem que ir a mão para usar essa cadeira Põe ela na cadeira aqui, assim, ó Pega aqui Aí, você põe no cantinho lá, ó Já tô indo Agora eu vou usar essa cadeira, já vou aproveitar Acabou, pê Deixa eu dar legal Porque tu mentiu, né? Deixa eu ir lá Deixa eu ir na... Olha aqui Olha aqui Um monte de mel aqui O que é que ela vai ser? Pera aí Vai quebrar lá Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... O que você quer fazer aqui não, esse lugar aqui ó, que é bom né Aqui em cima da madeira aqui, ó madeira Você volta aqui, já faz aqui que você volta aqui ó Viu? Vem cá, vem cá, vem cá É você que sabe Eu vou na banheira Na banheira? É Aqui não? Tem certeza? Depois ela vai ficar depois Então, vai ficar com a banheira? Tá legal, tá legal Vamos ver aqui, ó É a liberdade, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 Não é hora de ter que eu ir ao vídeo. Tá, eu vou, tá, eu vou. Não, eu vou, tá. Eu não sei lá, não sei. Já, não vou. Eu vou. Eu vou tentar ir. Eu vou partir. E agora? Sim. Não, não. Tá bom? Prazer. Tá bom? Tá bom? Vai sair da banheira não? Oi? Vai sair da banheira não? Não, vai dar boa. Vai ter que botar uma banheira também, né? A gente não tem que comer da banheira. Vamos ter que ver se tomar da banheira. Mas não vou sair já. Tá bom. Se tiver que continuar, depois o nove. E aí, vizinha, sabe o que eu tinha a coisa de fazer? A gente desce lá na garagem e na moto, é assim, de capacete, o que você acha? Tem? Bora? Tem a mãe ali? E aí, o que você acha? Vamos lá rapidinho, qualquer coisa nós voltamos, vai, vamos lá, vamos lá. Se não for do seu agrado, nós vamos lá e voltamos. Pode ir, pode ir na frente. Vai devagar, vamos, vai devagar. Deixa eu ver aqui, você acha que dá? Olha lá, encosta na moto, encosta na moto. Vem ali. É aí, assim, encosta a mão na moto. As duas, você acha que dá? Não consegue subir não, né? Não dá, né? Certeza? É. Ah, deixa, vai, vamos, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vai. Deixa aparecer aí, vamos embora, vamos lá pra cima, vai dar certo o negócio. Porque aí passa um carro aí, né? Já viu, né? É. Se passar um carro aí, não vai dar certo não. Oi, vamos voltar. Vamos, vamos. Meloor. No, 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 no. Meloor. Vai lá, ajuda a caminhão, olha agora, vai, volta, vai, volta. No, 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 no. Meloor. Olha agora, filho. Dui. Vamos fazer a cadeira. Aqui? Pega lá, pega lá Ali não, pega isso aí mesmo Pode qualquer um Dá pra cá, dá pra cá Aqui, 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 aqui Não, aqui, aqui, aqui Aqui ó Aí, não Aí, agora, aguarda aí Segura, segura aí, ó Segura, segura aí Aí, segura aí Quer ajudar? Dá Tem certeza? Segura Segura Segura, vamos de novo É que a danada se encanta No nosso proceder Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG